Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alvin Rubrocast com esse quadro que está retornando ao canal, o Carvalinho Responde Eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram e o pessoal mandou algumas perguntas bacana aqui pra gente responder Carlos Calistrato pergunta quando é que o Martim Carvalho vai embora Carlos, infelizmente o Martim Carvalho não vai embora Martim Carvalho é sócio da Hype, que é a empresa dona da SAF do América Então a gente vai ter que aturar o Martim Carvalho por um bom tempo ainda Mecão Underline de coração perguntou, Mecão ganha de 4 da manhã A caixinha de perguntas foi aberta no dia 14, o vídeo está saindo atrasado E ele perguntava sobre o jogo que aconteceu ontem, dia 15 A gente já esperava que o América realmente não vencesse É o jogo, o jogo que foi 3 a 0 pro Bahia, 4 Bahia O América entrou na roda mesmo pro Bahia É difícil, difícil o pessoal mecão do coração Esse ano está duro Julio 630 Algumas páginas do América estão recebendo dinheiro dessa SAF ilisa É proibido criticar eles? Julio, não é proibido criticar eles não Inclusive eu tenho visto várias e várias críticas a eles no Twitter, por exemplo O pessoal criticando bastante Tem um outro ali que é tão puxa saco que a gente acha que deve estar ganhando alguma coisa mesmo Mas o pessoal critica sim, cara O pessoal critica sim, tanto no Instagram quanto no Twitter O pessoal tem criticado bastante essa SAF também Valdemir, underline americano Olha o Valdemir novamente aí, tá sempre junto pra gente Esse time não tem gente Sinceramente eu não tenho nenhuma expectativa positiva É Valdemir, tá difícil mesmo Eu concordo com você O time do América é ruim É ruim, é ruim E a gente não vê melhor, né Fica difícil até falar alguma coisa, cara É complicado, as contratações não são boas As renovações de contratos foram pros jogadores que a gente não sabe nem porquê O América renovou com esses jogadores Rafinha, Gustavo Lamos, Mateuzinho São jogadores que não mostram nada no ano passado E tiveram os contratos renovados, né E os que foram contratados esse ano são de pouca expressão Então fica difícil a gente ter uma boa expectativa com esse time Pra mim, se o América não começar a mudar agora A gente corre o sério risco de perder esse ano de 2024 Tem que pelo menos tentar garantir o calendário pelo 2025 E se classificar pra final do estadual Pra ter calendário no próximo ano Porque se não lutar O ano 2024 ele tá perdido Teus 20.06.99 Qual a expectativa do segundo turno do estadual Entre o clássico de ABC e América? Vai levar a pena Eu acho que o Teus é ABC distingue Teus É complicado falar de expectativa A América não vem bem Como eu falei agora há pouco, né A América não vem bem Mas como diria o poeta Clássico é clássico e vice-versa, né A gente sabe que muitas vezes no clássico você tá mal E o adversário tá bem E o resultado vai pro tempo que não via muito bem nos jogos anteriores, né Então é difícil você falar Que o ABC vai ganhar Ou que o América vai ganhar Eu espero que o América ganhe Detesto perder clássico Pra o ABC Mas assim Tá difícil Tá difícil A gente espera que ganhe A expectativa não é muito boa E é isso aí, gente Acabou, né Já acabou É isso aí, galera Voltamos com mais um Cavalinho Responde A gente espera que vocês gostem E Vem mais vídeos por aí Vem mais vídeos por aí E aí E aí Obrigado.